Fala aí família, tudo bom? Hoje eu vou deixar claro pra vocês Sobre essas motos que eu Ou já bati Ou ainda continuo batendo Aqui no canal Se eu indico ou não Mas antes de começar a falar Eu quero deixar claro que Eu Quando eu faço as minhas Os meus comentários As minhas críticas Eu me baseio Nas minhas avaliações pessoais Nos meus critérios Nas questões E nos problemas técnicos de cada moto E nas características de cada moto E eu quero deixar bem claro Que tudo isso aqui É uma sugestão Eu não Não sou o dono da verdade E nem quero ser E eu peço que cada um de vocês Que assista esse vídeo Assista de coração e mente aberta Sem paixões Beleza? E eu quero deixar claro também Cada um faz o que quer Cada um sabe onde o sapato aperta E gosto é igual a cotovelo E... Fufu Cada um tem o seu Cada um tem o seu Primeira moto foi a... A XRE 300 da asa de frango Que bem no início do canal Eu batia bastante Mas bati muito nessa moto Muito Que os comedores de asa de frango Teve uma época que o pessoal Pegava a ar comigo Ficava bem chateado Mas também já encontrei Muito comedor de asa de frango Que mesmo sabendo Que eu criticava Esse motor 300 da... Da Honda na época Os caras levavam na boa Falavam comigo Não ficavam... Não levavam pro... Pro coração Aí os caras falavam comigo Pô, você escolheu a minha moto Tio Chico E tal Enfim Os caras Têm noção de que É moto galera Moto a gente troca Moto é metal Sacou? E a marca Não paga os nossos boletos Então a gente tem que exigir O produto bom E só sabendo Dos seus problemas É que a gente vai exigir Um produto bom Ou comprar um produto bom E na época Eu batia muito na XRE E daí A Honda decidiu Definitivamente Corrigir os problemas De trinca do cabeçote Ou descompressão Ou o que é que vocês Queiram falar Mas aquele problema Clássico Que durou anos Nesse projeto Fracassado Tanto da C-Bomba Quanto da XRE Ele de fato Foi sanado Eles lançaram Um cabeçote modificado Um cabeçote que tinha Uma parede mais Mais grossa E eles também mudaram A especificação da vela O que resolveu O problema E não de forma paliativa Resolveu mesmo Ainda existe uma lenda De algumas pessoas Que dizem que trincou Cabeçote Da 2019 2018 Blá 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 Até hoje Eu não recebi Nenhum Nenhum Vídeo Ou comprovação De que essa moto Trincou Depois de 2018 Eu sei que tem muita gente Que fala Mas aí quando você pergunta Para a pessoa Ela fala assim Ah O mecânico De um amigo meu Ou então O mecânico Pegou uma moto De uma pessoa Que nunca é o próprio Eu nunca recebi Um vídeo De um mecânico O próprio mecânico Mostrando Ou de um proprietário Nada São sempre pessoas Falando Que ouviram Falar Ou que alguém Teve Que soube Que alguém Teve uma moto Que trincou Então Não leve em consideração Isso Para mim Isso aí É conversa mole Eu quero Ibagens Eu quero Ibagens Ibagens Me dê Ibagens E até agora Não tive Ibagens Ei capitão Abilton Até agora Dada Comandante Abilton Beijo Capitão Barbosa Aí é o seguinte Aí ó O doido Decide entrar Tá bom Vá Pode entrar Fih Vá Mudou a rota Sai de lá E corta Faz a tesoura Isso é o famoso É a famosa tesoura Galera Novatos Vocês tem que prestar atenção Em tudo Vocês tem que ter visão 180 graus Ainda 360 Com esses retrovisores Porque senão Vocês se lascam O cara veio de lá Cruzou aqui Cortou Ele deu a seta Beleza Ele foi cauteloso Ele não jogou o carro de vez Mas Um novato se assusta Dá uma chacoalhada Para até cair Então XRE 300 Eu continuo Indicando Desde 2018 Quando eles resolveram Esses problemas Segundo a Honda E até segundo Meu amigo China Desde 2016 Eles resolveram O problema E eu não duvido Tá Não duvido A Honda Ter feito isso Desde 2016 Vocês sabem Que eu tô cagando Eu tô cagando pra Honda Eu tô cagando mesmo Aliás Eu tô cagando pra Todas as marcas Inclusive as que me patrocinam Eu só quero que faça Um trabalho bem feito Fazendo trabalho bem feito Vamos nessa Mas eu tô cagando Pra todas as marcas Enquanto elas estiverem Fazendo um produto bom Beleza Enquanto fizeram um trabalho Fizeram algum produto ruim Fizeram alguma cagada Tamo aí Tamo junto E aí é o seguinte A Honda Fez um bom trabalho Nessa correção A moto se resolveu Tá aí Desde 2018 Não dá BO A moto tá boa Aí eu tô falando A partir de 2018 Eu super recomendo A XRE 300 É uma moto Na sua categoria É a mais potente É a que tem melhor torque Cavalaria É a mais confortável Da sua categoria Ela é a mais A mais propícia A viagens Você pode viajar Tranquilamente com a XRE Ela tem um conjunto aí Ciclístico excelente Na sua categoria Aí vamos lá Em comparação a Landa Que é toda de aço Toda pesadona A XRE tem uma balança em alumínio Tem vários detalhes Claro que acabamento Honda É aquele jeito né Aquela coisa Uma bosta Mas quando a gente Vê o conjunto ciclístico É muito melhor do que o da Landa Mas Sempre tem um mas A gente não consegue ganhar em tudo né Mas A XRE 300 Ela não tem Um motor muito Durável O motor dela É um motor Meio sensível Pra não dizer Muito sensível Não é aquele motor bruto né É uma moto que ela Requer uma manutenção Preventiva Constante Ela precisa de regulagem Das válvulas Né Essa regulagem das válvulas Das válvulas É feita através de Partilhamento E muitos que tem Que são fã bobões Da marca Da Honda Ficam dizendo Ah mas partilhamento Não é feito toda hora Não interessa meu irmão Tem que fazer Azor do partilhamento E a cada 20 mil Você tem que ficar lá De olho Nas válvulas Se vai haver necessidade Ou não O mecânico é que vai dizer Mas é uma moto Neurastênica É uma moto sensível Então você precisa Ficar de olho A cada 20 mil Dá uma olhadinha Na regulagem das válvulas Porque meu amigo Minha amiga Se você não verificar isso Não levar para o teu mecânico Ele não verificar isso E deixar para lá O motor vai para o pau Vai para o saco Tá A minha única observação É isso É uma moto boa É uma moto econômica Potente Confortável Conjunto ciclístico bom Acabamento ok E ela tem Um motor Sensível Recomendo Pode ter certeza Outros pênaltis Uma das motos Mais roubadas Do Brasil Tem esse porém Também Uma das motos Mais roubadas Do Brasil Galera Seguro caro Ponto positivo Também Além de tudo isso Que eu falei Revenda Você sabe que eu não gosto De falar de revenda Eu acho um pé no saco Ficar falando de revenda Mas ok Revenda boa É uma moto Que você vende fácil E outro ponto negativo Para chegar ao fim Do comentário Dessa moto É o preço 23 mil Uma moto De 300 cilindradas Em alguns lugares Eu acho que passa até isso Deixa aí seu comentário Se na sua cidade Passa dos 23 Absurdo Uma moto dessa Por 23 mil reais Loucura Vamos passar agora Para Lindíssima Maravilhosa A moto Para os empreendedores No ramo de combustíveis E amarra Picolé Tchuchu MT03 Vocês ficam me perguntando E aí Tchuchu Você recomenda Você não recomenda Galera Eu recomendo a moto Quem tem grana Para mantê-la Eu recomendo Teve até um carinha aqui Que comentou Para Botou um comentário aqui Para eu tomar cuidado Com os proprietários De MT03 Por eu fazer Principalmente os proprietários Que são inscritos No meu canal Porque eles podem Se desinscrever Chateados Falei Cara Eu já mandei Já chamei todo mundo de trouxa Já foi E eu tenho certeza Que a maioria Que está aqui no canal Não vai levar isso Para o coração não Porque todo mundo aqui É adulto Vocês são adultos Por favor Cresçam Amadureçam Vocês são adultos Isso aqui não é brincadeira De criança É uma brincadeira De criança É um brinquedo A gente quando ama A gente acha que é um brinquedo Mas vocês são adultos Vocês não podem ficar Chateadinhos comigo Porque eu falei Que a moto É uma moto Para dono de posto Então assim Recomendo MT03 Recomendo Se você tem grana Para manter Se você é um cara Que é empreendedor Gosta de empreender No ramo de combustíveis Cara Se joga Vai fundo Abraça o capiroto Abraça o capeta E vai Pula da Da ponte Meu irmão Pula da beiradinha Do precipício Vai lá Se joga Se joga Se joga Se joga Tá Vai fundo Porque a manutenção Dela é cara É uma manutenção Que tem preço De moto De 600 cilindradas E é uma moto De 320 Repito Projeto Excelente Torque Cavalaria O conjunto É muito bom Eu nunca disse Que a moto É uma porcaria Mas galera Aí tem uns imbecis Que dizem O cara está criticando A moto Só porque ela não tem Eficiência energética É óbvio que sim É óbvio que sim Você vai comprar Uma moto De 300 cilindradas Que bebe Feito uma 1.200 Essa moto aqui Faz 20 por litro Galera 1.200 cilindradas Harley Davidson Esse motor é de 86 Projeto de 86 Galera Faz 20 por litro Aqui na cidade É o mesmo Que o MT-03 Galera Rodando pianinho Então assim Não é um projeto De eficiência energética Bom E ponto E a minha sugestão Para as pessoas É essa Eu faço essas observações Porque esse é o meu trabalho É alertá-los Para o que eu acho Que é pertinente E o que não é Eu acho uma moto excelente Mas não recomendo Para você Que é um cara salariado Que quer tirar onda De motão Mas não tem dinheiro Para manter a manutenção Então se liga Você quer comprar Se joga Meu irmão Agora veja no LX São 12 mil motos A venda Motos com menos De 10 mil quilômetros Motos novas Vou botar Até 20 mil quilômetros Motos com até 20 mil quilômetros Sendo vendidas É moto nova Porque a galera Não aguenta pagar Passa um ano E passa Passa um ano E passa a moto Porque não aguenta Chora no chuveiro Então é isso Gosto da moto Recomendo Mas eu só recomendo Se você tem dinheiro Para manter Por último A Imabomba A minha Lasca Lion Malacabada A Imalayan Da Royal Winfield O que eu posso dizer Para vocês agora De forma rápida Estou satisfeito Até agora Ela está A minha está Com 3 mil quilômetros Rodados Em rodovia Estou muito satisfeito Com o conforto E com a moto Mas não indico Até os 10 mil quilômetros Eu não irei indicar Essa moto Porque eu terei aí Uma noção De quanto é Que essa moto Vai rodar sem dar BO Ou se a moto Realmente não vai dar BO E eu vou dar Toda a real Para vocês Então aguardem aí Os próximos capítulos Da Malacabada Que eu vou dar A real para vocês Por enquanto Eu não indico a Imalayan Se você quiser comprar Por sua conta e risco Mas a minha Até agora Os 3 mil quilômetros Está beleza Não apresentou Nenhum problema Tem algumas observações Alguns pênaltis Que eu vou dar Na revisão Dos 5 mil quilômetros Que é o primeiro review Que eu vou fazer Tá bom Então continue aguardando Assistindo aqui o canal Não esquece de dar o joinha Segue lá no Instagram Que tem promoção Dos meus patrocinadores Todos os dias Vai lá na rifa Da CB400 ChicoCepulveda.com.br O que mais que eu posso falar Ah Salve a Laurinha Né galera A vaquinha Da Imalayan Agora É para Laurinha Então se você quer ajudar A Laurinha na vaquinha A gente já conseguiu arrecadar Mais de 4 mil reais Se você quer ajudar a Laurinha Vai lá No link Está aqui na descrição E lá tem a vaquinha Da Imalayan Que agora é para Laurinha Beleza Beijo para vocês E Hasta mañana E aí E aí Iuri Dupla Soltarço Malacabado Está gravando Fala aí com o meu pessoal Pô Olha o Alvaro ali Chiquinha Chiquinha O maior lascado da Bahia Aí pessoal A nave aí do Soltarço Malacabado Do Yuri Malacabado Não está linda Está linda Não está linda Ih o que houve aqui Não estava assim não Quarentena né Está de quarentena Valeu galera Estou aqui no Milton Vamos dar o grau Essa moto aí do Alvaro Está linda Pois é Valeu fiz Beijo